Olá, tudo bem com vocês? Os anos 70 foram muito bons para o Corvette de terceira geração. Muito popular, o esportivo da Chevrolet celebrou o Jubileu de Prata em 1978 e, um ano depois, estabeleceu o recorde de 53.807 unidades produzidas. Foi um bom resultado até a chegada da quarta geração, cujas primeiras unidades deixaram a fábrica de bowling green em 1983. Denominado C4, o novo Corvette veio com a tarefa de enfrentar a nova geração de esportivos europeus e japoneses como o Ferrari 308 GTB e GTS, Porsche 911 SC e Nissan 300 EX Turbo. Seu desenvolvimento foi encarregado ao então engenheiro-chefe, Dave M.C. Leland, sucessor do lendário Zorar Kuzdun Tov. Suas linhas suaves causaram bem menos impacto que as duas gerações anteriores, mas não havia margem para dúvidas, o C4 era um autêntico Corvette. As proporções da carroceria foram cuidadosamente estudadas em túnel de vento para reduzir o arrasto aerodinâmico em 24%. A agressividade era resumida às rodas de 16 polegadas com enormes pneus 255-50. O painel de cristal líquido e instrumentos com mostradores digitais indicavam que não havia lugar para anacronismos numa década marcada por ônibus espaciais e computadores domésticos. O C4 foi o primeiro Corvette a abandonar o esquema de carroceria sobre chassi. Em seu lugar, surgiu uma estrutura desenvolvida ao redor de uma espaçosa célula de sobrevivência, eliminando a barra central que ligava o parabrisal Sant'Antonio na geração anterior. A elevada altura das soleiras das portas indicava que elas atuavam como elemento estrutural. A rigidez foi reforçada pela carcaça do diferencial, com extensões para apoio da suspensão traseira e elementos de fixação ao câmbio. As suspensões com molas transversais em material composto foram desenvolvidas em computador, a dianteira trazia refinados braços duplos de alumínio forjado e a traseira Multilink eliminou o afundamento da parte de trás nas acelerações. Ficou ligeiramente mais rápido com o câmbio manual 4 mais 3 desenvolvido pelo preparador Doug Nash, com quatro velocidades e sobremarcha nas três últimas. Ambas as transmissões o levavam a mais de 220 km por hora. Dotado de injeção multiponto, o motor L98 foi ganhando potência ao longo da década, 230 cv em 1985, 240 cv em 1987 e 245 cv em 1998. Ausente desde 1975, a versão conversível retornou em 1986 acompanhada dos freios ABS e tornou-se o carro madrinha da Indy 500. Em 1987, surgiu a versão Calava Twin Turbo, com 345 cv e garantia integral da GM. Os avanços contrastavam com a simplicidade do motor L83, um V8 5.7 que rendia 205 cv de potência com a mesma arquitetura de 1955, comando de válvulas no bloco e duas válvulas por cilindro. A injeção eletrônica Crossfire com dois bicos injetores era uma das únicas concessões à modernidade, como neste modelo 1984, que se encontra aos cuidados da Digenaro Motors. Mas era o que bastava para ser o automóvel mais rápido dos Estados Unidos. O Corvette ia de 0 a 96 km por hora em 7 segundos com o câmbio automático de quatro marchas. A célebre versão ZR1 veio em 1990 com o V8 LT5, também de 5,7 litros, desenvolvido em parceria com a Lotus. Bloco de alumínio, cabeçotes com duplo comando e quatro válvulas por cilindro rendiam 375 cv. Testado por uma revista especializada no ano seguinte, o ZR1 acelerou de 0 a 100 km por hora em 5,95 segundos e só não foi além dos 217,8 km por hora pela limitação da pista de testes em Limeira. Em pistas apropriadas, superava facilmente os 270 km por hora. A única opção de câmbio era o manual de seis marchas e os pneus eram dignos de um superesportivo, 275-40 frente 315-35 atrás, montados em rodas aro 17. Custava quase o dobro de um Corvette equipado com o motor L98. Produzido até 1995, o ZR1 resgatou o espírito selvagem do Corvette L88 de 1967 e redimiu a drástica queda de performance que o modelo sofreu a partir de 1975. Os últimos C4 produzidos em 1996 também fizeram bonito, traziam o V8 LT1 de 300 cv ou o LT4 de 330 cv, sempre acelerando de 0 a 96 km por hora em menos de 6 segundos e superando os 260 km por hora. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!